Flor de Gumi, de Monique Moucher, narrado por Carol Garcia. Para as mulheres que sobrevivem, com foice, palavras e magia, para a menina que fui e mataram tantas vezes, para a flor que sangra na noite de lua cheia. Prefácio As flores choram sozinhas na floresta, as pétalas com gumi, porque precisaram se proteger. Foi pelas ruas e pelos rios, certamente, que Monique trafegou pelo pensamento, enquanto escrevia Flor de Gumi. E isso me diz muito. Não pelas vias explicativas, nas quais aqui me alinho para produzir essa reflexão. Não. A experiência que tive ao ler Flor de Gumi foi a de trafegar entre o cimento, o asfalto e as águas, de dentro e de fora, de uma terra amazônia e de uma terra mulher. Ambos lugares também de meu pertencimento. Este livro não se encaixa necessariamente em uma categorização de gênero, estabelecendo assim uma relação muito viva entre prosa e poesia. Monique não parece preocupada em desenvolver uma fórmula literária. E sim, muito mais do que isso, produzir o gesto narrativo em seu ato contínuo, umedecido porque recém saído do ventre. Em alguns dos contos, poemas, esses que mais me encantaram, a autora busca a palavra no agora, a fim de fazê-la espelho de um resgate memorial, sob a égide estética de um tempo vencido por si mesmo. Creio que, mais do que a importância do lugar de fala de Monique como autora, seja importante lembrar dos mecanismos discursivos existentes ao longo de Flor de Gume. A começar pelo título provocante, a nos encaminhar para o universo interpretativo, que extravasa o lugar comum de muito do que a dita literatura política produziu no primeiro decênio deste século. Flor de Gume parece mais com a configuração drummondiana da náusea social, causada pelos dias e pelas horas, perfurada pela flor, feia, porém bela, criando em todos e todas a esperança em face do nojo e do ódio. A flor de Monique me parece um bocado mais lasciva e ferina, como as plantas serrilhadas, o capim cortante, aqueles matos por onde nos embrenhávamos na escola para caçar soldadinhos. As pernas lenhadas, coçando, um filete de sangue sob os joelhos, o suor escorrendo no peito, na testa, debaixo dos sovacos, as descobertas da infância eram também a ousadia do lançar-se ao risco, as feridas e sua cicatrização. Decido deixar essa imagem com o leitor para apresentar este livro. Um olhar primeiro, iniciático, para as primeiras dores, as primeiras dores de si, as primeiras dores do mundo. Paloma Franca Amorim, autora de Eu Preferia Ter Perdido Molho.